Não entendi... Me empresta o seu caderno. Desculpa, não posso, ele fecha. É investigação policial. Escreve meu nome direito. E quando a gente for casar e você tiver que assinar o papel? O quê? Bom, ele levanta... Eu vou chamar o seu irmão Olivier, certo? Você tá liberada e, por favor, durante a tarde, na igreja vai rolar... Um encontro! Um encontro de todo o vilarejo. O Evandro vai explicar a situação e é importante que todos vocês estejam lá. Chama o seu irmão pra cá, por favor. Chamo sim, chamo sim. Obrigado. Tchauzinho. Tchau. Ela vai chegando perto, assim, pra dar um... Ai, fraco! Aí ela vai. Ele fica esperando, assim... Você passa e vai atravessando até a cozinha. Você chega e tá todo mundo comendo, assim, o Olivier tá comendo com uma cara meio de... ennojado. Ah... O Adriano tá comendo felizão. E o Vanderlei? Tô arregaçando. Tô comendo tudo. Que cara é esse, Olivier? Tá comendo merda, porra? Hum? Que cara é esse? Tá comendo merda? Quase. Ah, terminou lá. Pode sentar aí. Eu fiz um omeletão daquele... No capricho. Tá bom, viu? É o Adriano, né, esse... É... Tá top. Tá top. Ah, tá gostoso? Tá bom. Eu quero olhar pra Amelie e falar... Só assim.